É galera, isso mesmo que você tá vendo aqui ó, isso sim, é um grande amigo né, que vale a pena, que você realmente pode confiar, que você pode contar a hora que você menos espera, ele jamais vai ter interesse por alguma coisa, o único interesse que ele vai ter é o interesse de você destacar, que é o que justamente ele tá fazendo aqui ó, coisa mais linda. Então nesse vídeo aqui eu resolvi falar um pouquinho sobre esse tema né, sobre os amigos de verdade que estão ficando cada vez mais escassos, mais difíceis de você ter, hoje em dia você não consegue mais ter um amigo de verdade, as pessoas só pensam em retirar né, ou tirar melhor dizendo o que você tem, quando você tá num momento ruim as pessoas se distanciam de você, quando você tá num momento bom as pessoas elas se aproximam pra usufruir do que você tem, elas não querem estar do seu lado por você, elas querem estar do seu lado pra gozar do que você tem, de riqueza né, andar no seu carro poçante, andar na sua moto, ou sei lá, comer da sua comida de qualidade, participar das suas festas, então é assim que funciona. Então ó, isso sim, amigo de verdade ó, que realmente ó, ele não quer nem saber se você é rico, se você é pobre, ele só quer saber do seu carinho né, foi aí que Deus, até fiz um vídeo recente falando sobre que a melhor religião é não ter religião, e é verdade, né, quando a gente fala de não ter religião né, que a gente, eu quis falar que a gente não pode acreditar em Deus, imagina, ao contrário, Deus, ele é essencial, e ele tá acima de qualquer coisa, a religião ela foi simplesmente criada pelo homem, tá, a religião foi criada pelo homem, e Deus não foi criado por ninguém, foi criado por si mesmo, né, o homem potente, 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 ninguém fez ele, ele fez ele mesmo, ele sempre existiu, desde o começo, do início de tudo, é até um papo muito complexo, mas o papo é que Deus fez sim algumas coisas aqui nessa terra, Que a gente tem que se apegar E que é os animais A fauna e a flora São essenciais Pra você poder ter uma vida melhor E é difícil Você confiar numa pessoa Que não gosta de animais Não tem como Você confiar numa pessoa que não gosta de um cachorro Ou de um gato Não tem como Ali tem a gatinha Até vou filmar ela pra vocês verem Olha que coisa fofa Ali em cima do guarda-roupa Perto do capacete Dormindo Então fica difícil Você confiar Em pessoas que Não gostam de animal Não tem como Uma pessoa que não gosta de animal Ela não é uma pessoa boa Você pode ter certeza Ah, mas veja bem Eu tenho alergia Que alergia é o quê? Não tem esse papo furado de alergia Não que Papo que Ah, eu não chego perto Porque eu tenho alergia Não Uma pessoa que gosta Pode ter alergia Mas de algum jeito Ela vai dar Pra poder Fazer um carinho Ou gostar de verdade Tem amor aí Aos animais Outro papo também Que tem muito O pessoal Ah, eu não Como é que se fala? Eu não tenho animais Mas eu respeito Eu respeito os animais Eu não gosto de ficar perto Mas eu respeito também Você pode ter certeza Que essa pessoa Não é uma pessoa legal Mantenha a distância Porque uma pessoa Que não gosta De estar perto De um animal Bem difícil Porque o animal É tudo de bom Como é que você pode falar Que ela não gosta de animal Ou que não tem vontade De um animal Um animal Ele é o único ser Que vai sempre Te venerar Vai sempre Te tratar bem Vai sempre Te tratar com bastante carinho Não importa Quem você seja Aqui, ó Do meu lado Aqui, ó Hoje praticamente Ninguém Exceto assim Os familiares Mas o resto Ninguém quer saber Da gente Eu mesmo Nem tenho hoje Amigos de verdade Então É impossível Você falar Que não gosta de animal Se você não gosta Realmente Você tem problemas Porque Não gostar de animal Né, ó Morrendo de sono Aqui, ó O grandão Eu gosto muito Eu não abro mão Jamais Abrir mão de animais São os seres Mais incríveis Desse mundo Não tem como Você não gostar De um animal E cada vez mais Que o tempo Tem passado Eu tenho Sentido as pessoas Mais próximas Dos animais Lógico Não todo mundo Porque sempre tem As pessoas ruins Mas as pessoas boas Né Elas estão Cada vez mais próximas Dos animais Vivendo sozinho Com animais Porque sabem Que eles são os únicos Que realmente Tem um sentimento Verdadeiro De amor Ao próximo Né Eles gostam Realmente da gente Não importa Quem você seja Se você Tem roupa de marca Se você tem carro Se você tem moto Independente De onde você mora Quantos moradores De rua Tem os seus animais Aí Próximos Que dormem juntos Eu mesmo hoje Presenciei Uma cena incrível Um homem dormindo Aí na rua E o cachorro Do lado dele Ninguém Queria saber dele Ninguém Teve a capacidade De ir lá E Opa Quer uma ajuda Quer uma força Tá precisando De uma comida Quer tomar um banho Tá precisando De alguma ajuda Quer um medicamento Tá se sentindo bem Não Pegou E todo mundo Caga O próximo Mas o animal Não O cachorro Tava lá Grudadinho Com ele Então É outro nível Você comparar Você comparar Com o animal É Covardia O animal Cada vez mais Tá mostrando Que é o único caminho Pra salvação Realmente Não dá Pessoa que não gosta De animal Você pode ficar Com o pé atrás Até pra Fechar o vídeo Fiz um vídeo Muito básico Muito caseiro Não tem como Você Não ter Não gostar De um animal É muito Muito difícil Eu acho que é uma tarefa Impossível Porque eles não fazem Nada de errado Contra ninguém São os únicos Que com certeza Vão sempre Estar preocupados Com você Você vai chegar Em casa Eles vão Te cumprimentar Ao modo deles Né Aqui ó Dormindo Ó Uma coisa linda Né Simba É bebê Ó Morrendo de sono Não é isso Não tem como Impossível Você não gostar De um cachorro De um gato De um coelho De um pássaro Tem pessoas que não gostam Tá Então Mantenha a distância Porque esse tipo de gente aí Não tem nada de bom Pra agregar Tenha muito Mas muito cuidado mesmo Com pessoas que não gostam De animal Porque Não tem como É Uma coisa assim Absurda São os únicos seres Que ainda merecem Confiança da gente É total confiança Que o ser humano mesmo Hoje chegou Num patamar Já de uns Bons anos pra cá Que não tem mais condições Gente O ser humano Não tem mais condição Uns Podem ser mais confiáveis Que os outros Mas A tendência é que Ninguém Não existe um ser humano Perfeito Já os animais São perfeitos Esses sim São perfeitos Talvez O único problema deles É eles não saberem falar Talvez se eles falassem Eles sim seriam perfeitos Então Deus Sabe o que faz E o animal Ele é tão maravilhoso Que ele não pode falar Porque se ele pudesse falar A situação Seria completamente diferente Então deixa nos comentários O que você acha É um papo meio de maluco Até o que eu falei hoje aqui Mas Você for refletir Você vai ver Que eu tenho razão É impossível Você não gostar De um animal Se a pessoa não gosta De um animal Pode ter certeza Que algum problema Essa pessoa tem Beleza galera Deixa o like Se inscreva E até a próxima Valeu E aí E aí